Vamos conversar com o promotor eleitoral da comarca, doutor João Lemos de Deus. Bom, doutor João, experiência não lhe falta, né? Pois, segundo consta aqui nos nossos arquivos, já são quatro eleições gerais e duas eleições parciais que o senhor foi promotor eleitoral e agora comandando o pleito de 2018. Sim, senhora Maria. Mais uma vez, graças a Deus, estou com a incumbência de exercer as funções do Ministério Público Eleitoral. São eleições gerais, as demandas são todas resolvidas lá em Belo Horizonte ou em Brasília, dependendo do candidato. Mas a gente está aqui com o poder de fiscalização e torcer para que dê tudo certo, para que corra tudo bem. Doutor João, para as eleições agora, que são eleições majoritárias, os problemas são menores, né? Porque eleições municipais que é uma coisa mais pessoal, né? É, isso é verdade. As eleições municipais, até pela proximidade do candidato com o eleitor, é um pleito mais acirrado, a briga é mais ferrenha. Mas não deixa de haver os problemas oriundos da própria disputa, mas a gente tem que reconhecer que as eleições gerais, para efeito de quem trabalha na área eleitoral, ela é bem mais maneira. É a primeira vez que o patrocínio vai ter eleição, eleições com biometria. Sim, não é para todos os eleitores, são só para aqueles que se inscreveram, que fizeram a leitura biométrica, né? Me parece que na próxima eleição é que vai ter a obrigatoriedade de todos os eleitores estarem inscritos com biometria, mas já tem bastante eleitores que vão fazer a... participar da eleição pela leitura biométrica. Faltando aí praticamente ainda quatro meses para as eleições, os preparativos já estão a todo vapor, como por exemplo, a determinação do chefe do cartório eleitoral. O João já está trabalhando aí, fazendo análise de todos os locais de votação, especialmente essa semana da zona rural. Sim, o cartório eleitoral já está trabalhando a todo vapor, o Joãozinho com a sua equipe, e essa preparação, esse ajeitamento do terreno, ele tem que ser feito com o tempo mínimo, prévio, determinado pela justiça eleitoral. Existe alguma recomendação especial do Ministério Público para os candidatos, já que, pelo que consta aí, alguns pré-candidatos já se manifestaram, a deputada estadual e federal, para não haver nenhum tipo de problema, doutor? Sim, as recomendações são as recomendações gerais, né? Da pessoa agir com lisura, agir com comedimento, para que se evite maiores problemas. Muito obrigado, doutor João. Obrigado, senhora. Eu que te agradeço.